Olha, o Campeonato Brasileiro acabou, o Palmeiras é campeão, os quatro rebaixados, quem chamou mais atenção, claro, foi o Santos, até porque nunca desfilou pela Série B, a primeira vez que o Peixe, com sua gloriosa história e camisa, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria ressaltar um aspecto muito legal e positivo, a média de público, esse ano do Campeonato, acima de 26 mil espectadores. Isso é sinal de que o Campeonato está cada vez mais profissional, organizado, com suas arenas, seus campos. Lamento que em alguns momentos tivemos gramados ruins, negativos, como o Maracanã, que teve que ser fechado para ser reformado, mas isso é muito bom, positivo o resultado final. A galera está aceitando o profissionalismo do futebol brasileiro, que tem tendência para crescer cada vez mais. E essa é exatamente a nossa torcida. Valeu, galera!